Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo, bom mês. Eu nem ia falar hoje, aqui nesse momento, mas não tem como não falar. Hoje, dia 1º de abril, o melhor mês do ano pra mim e não tem como deixar de falar, saudar aqui o mês de abril, porque olha, só hoje, só hoje, já tenho aqui um monte de coisas boas pra comemorar deste mês de abril, veja só. É começo de outono, terminou aí o mês de março, né, infelizmente com mortes, né, número de mortes terríveis pela Covid, mas terminou o mês de março, terminou com ele o verão, então nós estamos aqui no começo, né, do outono, que é uma estação de muitos ventos, né, e ventos são bons porque trazem mudanças, né, arrastam com ele todas as coisas que estão fora do prumo, fora do lugar, então, com certeza, traz coisas novas, é começo de outono, como eu falei, então, assim, é aquela estação mais fria, aquela estação onde a gente busca um maior recolhimento, onde a gente procura um cantinho, como dizia o meu querido, como diz o meu querido Djavan, é um bom lugar pra ler um livro, né, então é o mês que a gente pode ler mais, né, estação que a gente pode se refugiar mais nos livros, então isso é maravilhoso, porque é importantíssimo que a gente leia muito, bom, tem hoje a entrevista do Lula, veja só que coisa maravilhosa, dia 1º, a entrevista de Lula, é muito bom, gente, na Band, hein, a Band vai até mudar os horários da sua programação para poder fazer, né, fazer, né, a transmissão dessa entrevista, que eu tenho certeza será histórica, histórica do nosso querido presidente Lula para Reinaldo Azevedo, um dos grandes, dos grandes combatentes do petismo lá atrás, ele foi um crítico, né, ferrenho aí dos governos petistas, mas que fez aí a sua retórica, hoje ele reconhece que era muito melhor que Haddad tivesse ganho as eleições de 2018 do que o Bolsonaro, que tudo estaria muito melhor se o PT tivesse no poder, né, então Reinaldo Azevedo é hoje um dos grandes jornalistas desse país, é, combate o bolsonarismo, combate o Bolsonaro eximilmente, então a gente precisa assistir essa entrevista, se não me engano vai começar às 18 horas, vai até às 19h30, mais ou menos, olha só que coisa boa, né, então outono, entrevista com Lula e tem a vacina para os funcionários das escolas todas daqui de São Paulo, tá, o João Dória, é, Deus abençoa a mente dele e ele vai vacinar todos os profissionais das, das escolas, é, aqui de São São Paulo, a partir do dia 12 do 4, tá bom? 12 do 4, aí precisa, é, entrar em um link que eles vão disponibilizar pra fazer um cadastro, um pré-cadastro e você poder, é, ter um número, que é uma senha, pra você poder levar essa senha no dia que tiver marcado a sua vacinação, mas ufa, vou poder voltar a trabalhar tranquilamente, não vejo a hora de começar o meu trabalho novamente, dessa vez sem medo, né, dessa vez, é, com mais garra, rever meus alunos, começar a fazer meus projetos e, 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 e fazer aquilo que eu mais amo fazer, que é ensinar, estar trabalhando dentro de uma sala de aula, olha só, gente, que notícia maravilhosa, e pra finalizar esse papo, eu tenho aqui que falar uma coisa pra vocês, olha, nessa vida não tem nada, não tem nada mais importante do que o amor, de verdade, o amor, ele traz coisas maravilhosas pra nossa vida, não tem como a gente ser feliz se a gente não amar, não amar a gente mesmo, não amar os outros seres humanos, sabe? Isso é tão importante que, veja só, uma médica, médica brasileira, não me lembro de que estado foi, passou ainda pouco na televisão, está fazendo a diferença no atendimento à covid, lá no seu estado, porque ela começou no sábado, né, ela, ela recebeu informações dos seus pacientes que estão entubados, é, dos familiares deles, falando o que que aquelas pessoas gostavam de ouvir, o que que aquelas pessoas gostavam de fazer durante o seu dia, né, e ela teve uma brilhante ideia que foi fazer o protuário afetivo, é esse o nome que ela deu, que nada mais é do que pegar uma folhinha simples de papel e escrever com canetão, este paciente é o fulano de tal, tem tal idade, ele gosta de música clássica, ele gosta de jogar futebol, ele torce pra tal time, ele tem dois filhos, três filhos, enfim, falar as informações básicas daquela pessoa, porque isso, gente, é fundamental. Se tem uma das coisas mais tristes que eu acho nos hospitais, essa questão de colocar número nas pessoas, ah, o paciente número do leito tal, né, número XXY, é, isso é muito cruel, a gente precisa humanizar o atendimento, né, então ela, ela teve esse time, ela coloca o nome da pessoa, a idade, a vida daquela pessoa em resumo e coloca ali do ladinho colado, do ladinho ali do leito, né, então todos os outros funcionários que têm contato com aquele paciente, lêem aquelas informações. E aí, outros tiveram a ideia de adotar a mesma atitude e trouxeram aparelhos de som para estar tocando música que aquele paciente gosta. E, gente, pasme, em dois, três dias, teve uma resposta substancial de todos os pacientes que estavam acamados naquele espaço. Todos os pacientes, de alguma forma, reagiram positivamente a essa atitude afetiva desta médica e, posteriormente, da equipe que adotou a ideia e ainda mais, hein, passou a ideia para outras unidades hospitalares, se não me engano, ou é o Acre ou é Goiás que está com esse projeto. E isso já tomou conta de vários e vários hospitais. Então, assim, o amor, nada mais do que o amor, a afetividade, aquilo que nós viemos aqui para fazer, demonstrar amor, demonstrar empatia, demonstrar solidariedade, afeto pelas pessoas. É isso que temos que aprender com essa pandemia. Porque se nem isso a gente aprender a ser um melhor ser humano, porra, não adiantou de nada a gente sofrer tanto e não vai ter adiantado de nada a gente sobreviver a tudo isso. Então, quero parabenizar essa médica e essa equipe que adotou esse protuário afetivo e trouxe benefícios substanciais para os seus acamados, para os seus entubados de Covid-19 naquele estado. Então, assim, e quero deixar aqui, amem, amem, amem a todos, amem tudo o que vocês puderem, mas se amem também, tá? Se amem também, sem culpa. O amor, ele é feito para ser universalizado. A gente tem que amar as pessoas sem culpa nenhuma, sem preconceito, porque o amor, ele traz felicidade, ele traz o açúcar para a nossa vida. Vamos esquecer um pouco dessa sociedade hipócrita, machista, misógena, altamente preconceituosa, altamente patriarcal e vamos amar, amar a todos indistintamente, como assim ensinou Jesus Cristo. Amar a todos como ele nos amou e amar a Deus sobre todas as coisas também. Olha, gente, olha só, não é lindo o mês de abril? É maravilhoso, é lindo demais. Então, vamos curtir, compartilhar, se inscrever nesse canal, porque aqui a gente tem a resistência e tem a resistência com a pitadinha de açúcar e a pitadinha de açúcar é o amor. Felicidades a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo!